Eu acho ele um cara muito duro, né, é um wrestler, é um cara completo, né, não é um cara que vem do wrestling e não troca em pé, é um cara duro em pé também. Pô, é uma luta que eu gostei, né, eu gosto de me testar com os melhores e eu acho que, eu acho não, ele tá entre os tops 10, né, vem mostrando a que veio e, pô, eu adorei essa luta. Eu tô louco pra lutar de novo, né, tô mantendo uma forma excelente, então, mudei muita coisa no meu treinamento desde a última luta, todo mundo viu a evolução e nessa ano vai ser diferente, vou chegar melhor ainda, né, mantive meu foco durante todo esse treinamento. Meu período off foi diferente, foi um off mais ativo e eu vou vir com isso, com melhoras todos os dias. E eu tô louco pra mostrar isso agora contra o Ryan Bailey, era a luta que eu queria. É, a luta foi me oferecida, né, só pra deixar claro que eu aceitei, né, de primeiro momento. Então, eu acho que, pô, o Bailey é um cara duro, mas o Daniel também foi mesmo, um cara muito duro, mas eu acho que o meu jogo casa com esse estilo de luta, né. Eu nunca escolhi luta nenhuma, pô, sou funcionário do UFC e vou estar ali pra representar da melhor forma possível, eu acho que eles acreditam em mim, no entanto, estão me colocando pra lutar com um dos top 10 da categoria. E eu vou estar lá mostrando a que eu vim, eu tô bem treinado, nunca tive tão bem na minha vida como eu tô agora e vou chegar lá 200%. E aí